O que é que você pensa sobre isso? Um coach, o que é um coach? Um coach é um treinador. Na concepção da palavra, inclusive. O que um treinador faz? O que o Tite vai fazer agora, lá na seleção brasileira? Aproveitando aí o tema da Copa. E o que o Tite errou? Na minha opinião. Humilde, humilde, humilde. A pessoa que entende zero de futebol. Mas o que o Tite errou na Copa passada? E eu espero que ele corrija nessa Copa. O Tite é um coach. Ou seja, ele é um treinador. Mas ele quis fazer um papel que não era o dele. Ele quis ser psicólogo da equipe. Então assim, ele não levou a psicóloga que acompanhou a seleção brasileira. Pra última Copa. Que foi no Brasil, inclusive. Não tinha razão. Não foi no Brasil? A última foi, né? Não, o Brasil foi em 2014. A última foi na Rússia. Quando foi que o Brasil tomou o 7x1? Não foi na Rússia? Foi no Brasil. Foi no Brasil. Pois foi nessa aí. Eu sei tudo de futebol. Foi nessa aí que o Brasil tomou o 7x1. E que ele não levou a psicóloga que fez o acompanhamento da equipe. Ele falou pra ela, não tá dispensada. Pode ficar. Não precisa ir pro campo. Não precisa ir pros jogos. E ele quis ultrapassar esse papel de treinador. Porque um treinador tá ali pra treinar, pra dar instruções, né? Pra dizer, ó, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo. O coach é a mesma coisa. O que que acontece com o coach? Um coach é um treinador. Então, ele vai pegar técnicas e ele vai aplicar essas técnicas. Ele vai ser um aplicador de técnicas. Isso vai ajudar algumas pessoas? Possivelmente. Vai ajudar algumas pessoas. Que tipo de pessoas podem ser ajudadas por um coach? Por um treinador? Por uma pessoa ali que tem algumas técnicas da manga, né? E que vai poder te ajudar. As pessoas que não têm um transtorno mental. Então, assim, se você não tem um transtorno, em tese, você não precisa de um tratamento, tá? Se eu não tenho câncer, eu não preciso fazer quimioterapia, correto? Não é nem indicado que eu faça, né? No caso da terapia é um pouquinho diferente, mas ok. Mas levando pra um exemplo extremo. Então, se você não tem um transtorno, você tem a opção. Ah, eu quero fazer terapia ou eu não quero fazer terapia, ok? E aí você tem um problema na vida. Você tem ali uma questão que você engasgou, que você não tá conseguindo resolver. Um problema no seu trabalho, um problema no seu relacionamento, no seu casamento, etc. E aí você tem dois caminhos. Já que você não precisa de um tratamento, porque você não tem um transtorno, você pode procurar um profissional da psicologia que vai te ajudar ali a resolver aquele problema. Ou talvez um coach resolva. Uma pessoa que vai te dar ali uma sugestão pontual, né? Que vai fazer ali uma indicação de uma técnica, né? Que muitas pessoas conseguem destravar com isso. Qual que é o problema do coach, na minha opinião? Um treinador é um treinador. Quando que o treinador erra? Quando ele quer fazer o papel do psicólogo, do fisioterapeuta, do nutricionista, do dirigente da CBF, né? O Tite, ele não pode querer ser dirigente da CBF. Alguém vai cortar a asinha dele, né? É, cada um no seu quadrado, né? O Tite, ele não pode querer prescrever a dieta para os atletas. Por quê? Porque ele não tem know-how pra isso. Ele não tem capacitação técnica pra isso. Pra prescrever a dieta de Neymar, por exemplo. O que é que Neymar vai comer antes do jogo? Sim. Acredito eu que tem um nutricionista lá que vai fazer isso. Ou um fisioterapeuta, né? O Tite não pode querer fazer lá a liberação, né? Pra saber se pode jogar ou não, se a lesão já tá boa ou não, né? É o fisioterapeuta. Então, quando que acontece o problema do coach, digamos assim? É quando o coach, ele deixa de ser somente um treinador. E ele quer fazer o papel do psicólogo, do nutricionista, né? Do fisioterapeuta. Então, assim, a gente vê muito isso, né? O cara é coach, sei lá, é formado em educação física, beleza. Mas aí ele também prescreve a dieta pros alunos. Mas aí ele também passa o suplemento. E aí alguns vão até mais além. Passam até um hormônio, né? Pros alunos. Aplica o hormônio. Aplica, né? Então, assim, o problema não tá em ser coach ali, treinar, né? Fazer ali o exercício com o aluno e tal, ok? O problema tá em querer ser coach, mas também querer ser psicólogo, também querer ser nutricionista, também querer ser médico, também querer ser, sabe? Perfeito. Então, assim, acho que esse é o grande problema. Então, isso aí, meio que na psicologia, eu acho que 90% dos colegas vão concordar comigo. Esse não é a nossa polêmica. A nossa polêmica é a segunda parte do que você me perguntou, né? Que é sobre psicanalista. Psicanálise, né? Porque a psicanálise é o tipo assim, até onde eu sei, de pessoas que me falaram, a psicanálise não é uma exclusividade do psicólogo. E aí, isso é uma questão de só falta regulamentar, ou é uma questão... Isso é um atraso mesmo? O que você pensa acerca da... Porque o meu conhecimento também é um pouco raso sobre isso. Me explica sobre a psicanálise, o seu conhecimento sobre isso, e por que você acha que o negócio é meio torto? Então, a psicanálise, ela foi criada por Freud em 1900, né? E, assim, na minha humilde opinião, se Freud fosse vivo, ele nem seria psicanalista. Porque ele era um cara muito à frente do tempo, né? O Freud queria fazer muito ciência. Então, assim, talvez, dada a condição que a gente tinha ali, que ele tinha em 1900, ele tenha feito algo mais próximo da ciência que ele podia. A ciência de Freud hoje é questionada, né? Por quê? Porque existem alguns relatos, existem alguns documentos históricos que mostram, ou provam, ou pelo menos geram uma hipótese de que Freud fraudou algumas coisas, né? Tem até livros sobre isso, né? Freud, que era uma fraude, né? Fazendo esse trocadinho, enfim. É, eles falam. Até porque, Fernanda, eu não vou te interromper, mas, assim, a gente tem que ver também que é uma leitura muito antiga. As coisas evoluem, gente. Não dá pra você achar que é uma coisa imutável, uma coisa, vamos supor, que foi escrita dois mil anos atrás. Não, isso aqui não muda nada. Então. Mas, enfim, continua. Pois é. E aí, assim, ele talvez tenha inventado algumas coisas de pacientes, talvez tenha mudado algumas coisas pra fazer encaixar na teoria dele, né? Enfim, algumas coisas nesse sentido. Mas eu acho que, com erros, né? E todo pesquisador erra e, infelizmente, ainda tem muita gente fazendo ciência dessa maneira hoje, né? Torturando os dados estatísticos até eles dizerem o que o cientista quer, né? Enfim, existe isso. É, fazendo a manobra ali até sair o que ele quer e o que sai. A estatística é a arte de torturar os dados, né? Então, muita gente... Margem de erro de 60%. Vamos lá. Então, assim, eu acho que Freud era comprometido com a ciência, né? Então, eu acho que se ele estivesse vivo hoje, se ele ressuscitasse, eu acho que ele nem seria psicanalista, né? Eu acho que ele teria hoje um outro entendimento já da psicologia. Porém, a gente deve muito a Freud, né? Eu acho que a psicologia não seria o que é hoje se Freud não tivesse existido. O Freud, ele criou a primeira psicoterapia estruturada, né? O primeiro modelo de psicoterapia, de fato. Antes de Freud, como é que era feito? Você tem uma ideia? Era feito, tinha psicologia experimental, né? O Wundt, na verdade, é o pai da psicologia, entre aspas, né? Lá no laboratório da Alemanha, em Leipzig. Ele começou a estudar. Então, ele estudava em animais, algumas coisas. Os transtornos mentais, no século XIX, não eram tratados... Não eram nem estudados, né? Era loucura e não loucura. Loucura e não loucura. Os loucos vão para o asilo, né? Vão para o manicômio. E os não loucos ficam aí. Então, tinha duas categorias de transtorno mental, né? Entendi. Depois, as coisas foram evoluindo. Aí veio o Pinel, né? Aí tentou humanizar os manicômios, né? E aí ele começou a falar do que hoje a gente entende por esquizofrenia, né? Começou a trazer isso como uma doença. A esquizofrenia, ela é reconhecida como uma doença do século XX, é isso? É, é. Daí de XIX para XX. Então, assim, aí começou-se a estudar a partir daí, né? E o grande boom mesmo da psiquiatria na década de 80, inclusive, né? Para a retirada das pessoas do manicômio, né? Que as pessoas que defendem e falam sobre a luta antimanicomial, elas até desconhecem a história muitas vezes, né? Porque a luta antimanicomial só foi possível, ou seja, para tirar as pessoas do manicômio, porque existiu uma medicação chamada antipsicótico, né? Que trouxe a possibilidade dessas pessoas... De uma mudança na sua condição. Conseguirem viver um pouco mais na realidade, né? Conseguirem compartilhar com a gente um universo, né? Compartilhado. Legal. Então, assim, é... Então, tá. Freud criou lá em 1900, né? Algumas coisas foram revistas, né? Aí foram... Na minha modesta opinião também, Algumas coisas foram mal revistas, né? Como Lacan, por exemplo... Me explica Lacan. Brevemente, por favor. Ele não tem como explicar, porque nem ele mesmo queria ser entendido, né? Inclusive, num prefácio do livro dele, tá escrito isso, né? Eu escrevi esse livro para não ser compreendido. Então, assim... Isso parece aquele... Qual o nome daquele... Tem um autor, cara, que eu li no primeiro semestre que eu fiz psicologia agora no SEUB. E aí, por coincidência, é Kant. Kant. Emanuel Kant. Emanuel Kant. Filosofia. Filosofia. Aí, as primeiras matérias lá de psicologia, você vê lá... Filosofia. Não perdendo o teu gancho. Mas, cara, eu lembro muito bem do Clóvis de Barros fazendo um vídeo sobre Kant. E anos depois eu vi o texto do Kant e ele falou assim... Cara, é aquele texto que você vai ler uma página e você não vai entender nada. Tipo... E foi, de fato, um texto muito rebuscado. Lacan é isso, né? E aí ele pega a teoria freudiana, revisita essa teoria freudiana, traz fórmulas matemáticas, né? Pra justificar a teoria e, assim, tem muitos, muitos materiais escritos sobre isso, né? Dizendo que esses... Que ele chamou de matemas, né? Essas fórmulas matemáticas pra explicar o inconsciente, a psicanálise, o outro, o grande outro, etc. Não é nada, entendeu? No final das contas, é pseudociência, assim. Se reveste desse ar de matemática, de exatas, né? Pra trazer pra uma coisa científica, mas no final das contas é nada com coisa nenhuma. Entende? Então, assim, aí sempre que a gente fala isso, aí vem pessoas dizendo... Não, mas tem pessoas contemporâneas estudando a psicanálise. O fato é, né? Existem ensaios clínicos randomizados que compararam psicanálise com terapia cognitiva, que compararam, né, a psicanálise... E o fato é, a psicanálise hoje, né, não é uma teoria que a gente chama empiricamente sustentada. Ou seja, não é o melhor tratamento pra nada em termos de transtorno mental. É considerado uma terapia fuleiragem? Eu não gosto de chamar assim, tá? É pessoal, é bem... Não, eu não gosto, eu não gosto de chamar assim, eu não gosto nem de dizer que a psicanálise é uma pseudociência. Apesar de que tem colegas meus, né, que divulgam psicologia baseada em evidências na internet também, que colocam dessa forma. Eu, pessoalmente, não gosto de falar desse jeito. Eu acho que a psicanálise tem uma história importante dentro da psicologia, né? Freud foi um cara que contribuiu muito dentro da psicologia. Então, assim, eu acho que... Inclusive, tem uma psicanalista, né, que é a Elisabeth Rudinesco, ou Rudinesco, enfim, se preferir, que ela fala que a psicanálise deveria estar no campo da filosofia. Que é onde a psicanálise, de fato, se encaixa. É, o coach tá no lugar de coach. Pra mim é perfeito, né? Se a gente colocar a psicanálise como uma filosofia, né, e não como um tratamento pra transtornos mentais, eu acho que a gente resolveria essa questão, entendeu? A psicanálise não é, na minha opinião, não é uma fleiragem. Ela preenche os critérios pra pseudociência, né, mas eu acho que ela tá muito mais no campo da filosofia do que no campo da psicologia. Complementando isso daí, tá? Muita gente mandando mensagem, perguntas, a gente já vai abrir, tá? Mas eu vou pegar um gancho, porque veio em boa hora. Uma pessoa chamada Sask mandou assim. E caso uma pessoa não tenha um coach e nem ninguém pra ajudá-la, o que essa pessoa deveria fazer? Aí que tá. Vamos pegar essa exceção pra trabalhar um pouco esses porentes. Quando não tem nada pra ajudar e tem um psicanalista, o que você acha disso? Perigoso? Essa hipótese, assim, se a pessoa pode pagar um psicanalista, então ela pode pagar um psicólogo, né? Se a pessoa tem acesso a um psicanalista na rede pública, então ela pode buscar um psicólogo da rede pública que trabalhe com a melhor evidência pro tratamento que ela precisa, entende? Então, assim, essa é uma hipótese meio fantasiosa, eu diria, né? Assim, mas ok, vamos lá. Não tem nenhuma opção, não tem nenhum tratamento disponível pra essa pessoa, né? É complicado, porque se essa pessoa tem um transtorno mental, assim, vou voltar pro exemplo da doença, tá? Se você tem pneumonia, qual que é a dica que eu te dou pra resolver sua pneumonia? Não tem dica. Vai no médico, pneumologista. Você precisa de um tratamento, você precisa de uma medicação pra tratar sua pneumonia. Ou se você tem câncer, qual que é a dica pra eu que não tenho nenhum acesso a nada? A dica é você buscar um tratamento que seja gratuito, que seja por um valor que você possa pagar, que seja no SUS, que seja um tratamento, entende? Então, assim, a mesma coisa, a gente volta pra essa questão, né? Do quanto os transtornos mentais, eles são minimizados, né? O quanto eles são desvalorizados, o quanto tem profissionais, inclusive, que dizem que TDAH não existe. Inclusive, psicanalistas, né? Psiquiatras também, falando uma babagem. Que TDAH não existe. Não existe, é o seu diploma. Então, assim, é complicado, sabe? Você tem um problema e você vai fazer o quê? Qual que é a dica? Não, não tem dica, tem tratamento. É, do tipo assim, se você tá numa situação completamente excepcional, continue dizendo, cara, vamos lá, se você mora numa cidade de três habitantes e só tem um psicanalista ali, eu acredito que talvez tentar fazer o que está ao seu alcance, mas quanto antes procurar o que é certo, né? E se você for pagar, sinceramente... É, não vale nem a pena, né? Talvez, entendeu? Porque, assim, se esse dinheiro for te fazer falta realmente, né? Principalmente pra TDAH, que é o que a gente tá falando aqui, assim, vai te ajudar, pra não dizer nada, vai te ajudar muito pouco, entendeu? TDAH, 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 T